Música Atualmente no Brasil pelo menos 5 milhões de famílias vivem da agricultura familiar e produzem a maioria dos alimentos consumidos no país como mandioca 83%, feijão 70% e leite 58% A diversificação de culturas, o manejo sustentável dos recursos e o fomento do desenvolvimento local são algumas características da agricultura familiar considerada pela Organização das Nações Unidas ONU um dos pilares da segurança alimentar O governador de Minas Gerais reuniu-se nesta terça-feira no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte com o ministro da Pesca e Agricultura, Hélder Barbário O encontro faz parte de uma rodada de audiências do ministro para tratar do desenvolvimento da agricultura nos estados que são considerados as principais potências do setor no país Minas Gerais é o maior produtor de peixe ornamental do cultivo do país Minas Gerais conta hoje com 29.081 pescadores ornamentais Segundo o Ministério da Pesca e Agricultura em 2014 o estado produziu 15,5 mil toneladas de pescado ornamental Durante a reunião foram debatidas também questões relativas ao licenciamento ambiental da agricultura e autorização de pedidos de regularização de agricultores mineiros já protocolados, o que ajudaria o Brasil a elevar sua posição no ranking mundial de produção Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1718 da Mega Sena sorteado na noite desta quarta-feira em Osasco, São Paulo Com isso o prêmio, que era de mais de 7 milhões, acumulou É a segunda vez seguida que isso acontece Agora o prêmio esperado para o próximo sorteio no sábado será de mais de 11 milhões de reais As dezenas sorteadas desta quarta-feira foram 04, 30, 31, 32, 47 e 53 Os impactos econômicos globais e os custos resultantes das consequências da violência física, psicológica e sexual contra crianças pode chegar a mais de 14 trilhões de reais ao ano Valor mais alto que o investimento necessário para prevenir a maior parte desses atos A conclusão é de um estudo divulgado durante o Seminário Internacional em Brasília Os dados mostram que até 50% das agressões sexuais em todo o mundo são cometidas contra meninas menores de 16 anos A estimativa é de que 1,8 milhão de crianças estão sujeitas à exploração sexual e ao comércio de imagens de abuso infantil Obrigado! 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 Obrigado!